Meu nome é Luiz Corrêa, porém sou conhecido como DarkCode. O contexto desse vídeo se aplica em um cenário de pós-exploração, onde um atacante quer levar seus privilégios dentro de um sistema operacional Linux, onde as principais razões é devido a obter o nosso acesso root, no caso, executar programas com privilégios administrativos, e realizar movimentação lateral e vertical em um sistema para dominar toda a rede. Nesse tutorial, iremos aprender como triar e encontrar arquivos com permissões SWID em um ambiente Linux. Vamos para a estrutura do nosso tutorial. Na primeira parte, vamos começar com o conceito teórico. Então, o que é SWID e como funcionam as permissões no usuário Linux. Então, no caso, como funciona de SWID, SWID, Streaker, ler, escrever e executar em um sistema operacional Linux. Na segunda parte do nosso tutorial, teremos o que é permissão SWID. Então, a gente vai entender como é que funciona o SWID. De uma maneira simples, para dar um pen tester, que precisa de apenas uma dica rápida, conseguir entender o processo. A parte 3. Como configurar um SWID. Então, nesse processo, você como administrador e como pen tester, vai entender como funciona o SWID, como achar um SWID e como triar um SWID dentro do contexto de privilégios de escalação e administração de sistemas Linux. A parte 4. Vem como encontrar um SWID. A parte 5. Como o SWID nos ajuda a aumentar o nosso privilégio de escalação, utilizando o comando cpmv e find para encontrar os nossos SWIDs. Então, eu espero que vocês gostem dessa breve introdução e vamos para o tutorial. Senhoras e senhores, iniciaremos aqui a parte 1.1 do nosso tutorial e iremos entrar na parte do CHMOD. Agora a gente vai ver um pouco mais detalhado como é que funciona na prática a adesão e remoção de permissões em arquivos e pastas em sistemas Linux. Lembrando que tudo no sistema Linux é um arquivo. Então, vamos lá. Nós temos algumas das opções do comando chmod, que eu acredito que seja mais utilizada. Que seria o "-help", "-version", "-version", e o "-c". O "-c", ele mostra a máscara anterior para a máscara atual. Então, o que isso quer dizer? Ele mostra a permissão antiga e a permissão nova, de acordo com o comando que você executou. Então, aqui... Beleza. Vocês podem ver aqui. Eu não tenho nenhuma permissão dentro do arquivo teste cmd. E aqui eu fiz a adesão. Daqui a pouco a gente vai começar a falar o que seria esse... Opa! Deixa eu arrastar para cá. Aí! O que seria esse sinal de mais aqui do lado do X. Mas só para vocês entenderem. O comando "-c", ele mostra, no caso, a permissão atual para a nova permissão. Então, como é que funciona o chmod? Nós temos uma coisa chamada o Goa. Deixa eu fazer um... ... ... ... ... ... ... ... Beleza. A gente aqui dentro, a gente tem uma coisa chamada o modo o Goa. Então, modo... ... ... ... ... O que que isso quer dizer aqui dentro do chmod? Então, a gente tem o U, o G, o O e o A. Então, opa! Aqui a gente tem o dono do arquivo, no caso, dono, user. ... ... ... ... ... ... usuário Dark pertence ao grupo Dark Code, algo do gênero. Nós temos a letra O de outros que seriam os usuários que não tem membros do grupo do arquivo. Como que eu posso colocar melhor pra vocês? Os usuários que não tem membros do grupo de arquivo, o que isso quer dizer? Eles não fazem parte do grupo onde aquele arquivo pertence. Então, um exemplo, o docker. A gente, sem o usuário root, a gente não consegue executar o docker, mas se nosso usuário estiver dentro do grupo do docker, a gente consegue executar o comando docker, sem a adesão do usuário root, devido ao grupo ter a permissão de executar o socket. Beleza? Então, o user, no caso aqui a gente tem o grupo, o grupo de usuários, barra, permissões, permissões. E aqui a gente tem os usuários que não são membros de nenhum grupo de nenhum arquivo, que seria os outros. Então, aqui a gente tem os usuários que são membros do mesmo grupo de arquivos e a gente tem os usuários que não são membros do mesmo grupo de arquivos, em casos que seriam os outros. Outros. Não fazem parte do grupo de arquivos. Beleza. E a gente tem o A, que é todos os usuários do sistema. A vem de all. All. Do inglês. Caso não seja especificado a classe dos usuários, para as quais serão alteradas as permissões, o sistema utiliza a opção A, para todos os usuários dentro do chroot. A gente deve utilizar o comando chmod com o operador específico no tipo de modificação que a gente quer fazer nas permissões do arquivo. Então, a gente tem o menos, vou colocar aqui, o mais, o menos. O operador mais provoca a adesão, no caso, a adição das informações informadas as permissões já existentes. Então, o exemplo, eu vou colocar aqui, cadê o meu terminal. Vou colocar aqui, cd.cd.chmod.beleza, ls- aqui. Olha que interessante. Vocês podem ver que ele tem permissão de exec para user group yielder, se eu fizer um chmod-w ele não tem como tirar a permissão porque ele já tem, então se eu faço chmod-w eu não tenho essa permissão para remover, até mesmo se eu adicionar um "-v", mantido com 011 por causa que ele não foi processado, porque eu não tenho a permissão de write dentro do arquivo, então beleza, a gente vai fazer uma adição de permissão de execução é esse aqui, chmod mais x, teste chmod vou fazer direitinho para vocês né, beleza, então aqui ele mudou né, modo de teste que foi de 000 para 0111, então o operador mais, como vocês viram aqui, ele adicionou a permissão de execução no usuário, no grupo e nos outros, então xxx, agora eu vou utilizar o operador de subtração, menos, então o que que ele falou assim, o modo de teste chmod foi alterado de 0111 para 000, então eu não tenho nenhuma permissão, nem para grupo, nem para usuário, nem para nada, beleza, eu acho que o nível interessante de a gente se colocar aqui, é a gente colocar a seguinte nomenclatura, aí beleza, aí a gente coloca aqui nível, que alguma parada que eu tinha visto na wikipedia que eu acho bem legal, que é nível se não me engano, permissão, 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 binário, binário, binário e o que tal, o que tal, se não me engano é assim que se estreia, então vamos lá, opa, aqui, aqui e aqui, como é que funciona? então a gente tem o nosso usuário, o nosso grupo e os outros, então a gente tem usuário, grupo e outros, o que funciona, e permissões padrões, então a gente vem aqui que é rxw, rxw, r-x, aí, opa, e aqui a gente não tem nada, que é esses três, certo, então usuário, grupo e os outros, para identicação em binário a gente tem 1, 1, 1, 1, se eu não me engano é 1, 0, 1 e 0, 0, na parte o que tal a gente tem 7, 7, opa, 7, a somatória, 5 para duplo, 5 para duplo, e 0, opa, e 0 para 0, no caso que seria o loop, é bem legal esse nível aqui, para a gente entender como é que funciona as permissões, beleza, seguindo para a nossa parte do nosso tutorial, a gente vê como funcionam os operadores, agora, vou descer aqui para vocês, e a gente vai começar a ver sobre rw, x, u, g, o, i, s, que é algo de sua importância, aí, beleza, então a gente tem r, que r é para leitura, r, leitura, w para escrita, escrita, opa, nosso x para execução para arquivos, e autorização de acesso para diretórios, então a gente tem o que é execução e permissão de diretórios, permissão de acesso a diretórios, beleza, a gente tem o nosso u, que é no caso permissões para o dono, para o grupo do usuário, então seria permissões para o dono do arquivo, permissões para o dono do arquivo, a gente tem o g, que é permissões de grupo, permissões de grupo, permissões de usuário, permissões para outros usuários, no caso outros, permissões de outros, e a gente tem o s, que aí já começa a entrar na nossa parte 2, entendendo um pouquinho sobre suede, a gente vai entender o s, beleza, então vamos colocar a nossa vida aqui o s, que seria permissão, seria, como que eu posso dizer para vocês, seriam permissões especiais de execução de um arquivo ou de acesso de um diretório, caso essa permissão seja dada ao dono do arquivo, o, no caso diretório, a pessoa com autorização pode executar o arquivo, ou acessar o diretório, ou falar com as permissões do dono do diretório, barra arquivo, esse tipo de permissão é conhecida como suede, que é set user id, um exemplo, se o root possui um programa suede, esse programa executará com privilégios de root, mesmo que tenha sido iniciado por um usuário comum, que é onde a gente começa a funelar, a gente fez a nossa preparação para entender o chmod, e agora a gente já está começando a pegar um pouquinho sobre privilégio de escalação, que é uma parte que eu acho bem legal, então vocês viram que quando eu faço um set user id, eu seto o user id do usuário àquele arquivo, então eu tenho dois cenários, eu consigo acessar um usuário, no caso user menos o usuário, e a partir desse usuário eu acessar um binário que ele tem permissão, naquele binário que ele tem permissão ele executa como root, ou eu simplesmente posso varrer o sistema operacional, procurando por usuários, ou por arquivos como bytes ou id, que esses bytes eles vão me dar permissão de executar um comando como root, realizando assim um processo de privilégio de escalação, caso essa permissão seja dada ao grupo, no caso ou diretório, a pessoa com autorização que executará o arquivo, no caso a sessão do diretório, ou fará como se fosse membro do grupo a qual pertence o arquivo, esse tipo de permissão é conhecido como SGID, setDrupID, isso é algo legal, porque imagina se a gente consegue pegar um user id do docker, então a gente consegue fazer privilégio de escalação com uma movimentação lateral pelo docker, porque o docker tem root, sacou? Então a gente monta a nossa partição root, ou nosso root dentro de uma imagem, como um volume, e aí a gente consegue acessar, então a gente pula de um sistema para o outro, olha só que legal, quando a gente começa a entender sobre as estruturas de permissões do usuário Linux. A gente vem aqui para uma parte bem legal, que é a parte do T, que é o strickerbit, que seria as permissões especiais de execução de um arquivo, ou acessar o outro diretório, para o resto dos usuários do sistema. O dono não é o dono, e não pertence ao mesmo grupo de arquivos do barra de diretório, Esse tipo de permissão é conhecida como strickerbit. Caso essa permissão seja dada a um diretório, o usuário pode triar, alterar e apagar apenas os seus próprios arquivos que estão nesse diretório. Por exemplo, o diretório usr user barra tmp, usado para armazenar arquivos temporariamente do usuário do sistema, possui essa permissão. Caso essa permissão seja dada a um arquivo, o arquivo pode ser compartilhado entre vários usuários do sistema. Bacana, né? Agora a gente vai começar a ver alguns modelos de chmod, para a gente começar a entender como é que funciona a adesão utilizando símbolos. Então a gente pode utilizar o modelo orquiteto, que era o que eu estava mostrando para vocês, que é o 7, que é o 7, que seria a junção, que seria 4, 4, 2 e 1, que seria leitura, estrito e execução. O modelo orquiteto a gente faz essa somatória aqui e dá permissão, porém a gente pode utilizar letras, que era igual eu estava fazendo aqui com vocês. Um modelo que fica mais fácil e vocês podem utilizar. Tanto é que esse tipo de conteúdo aqui é cobrado na LPIC. Então vamos lá. A gente vai começar agora com exemplos do Hugoa, ou Hugo, para ser mais simples. Então, peraí, 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 vamos colocar aqui, falta para encher o S, não é? Então, Ssid, Ssid, que é Ssid, setUserId. Beleza. Opa, eu esqueci de colocar o T aqui, né? Que é o Tricker. Como é que é Ssid, se eu não me engano, eu estraio ali assim. Qualquer coisa eu faço a correção no final do vídeo, quando eu contigo o processo de edição. O exemplo do Hugoa, agora a gente vai começar a utilizar esses símbolos. Então, exemplo. A gente vai utilizar o comando chmod ug mais rw. Pelo que a gente estudou, parece simples, né? No caso, que seria definir o arquivo. Então, eu vou colocar o arquivo aqui como Joãozinho. Sei lá, vai pwd. pwd.txt E agora, o que são essas siglas? Quais são as permissões que eu dei a esse usuário? Então, a gente tem que a gente definiu o arquivo, que seria o pwd.txt, que ele pode ser lido, no caso, r, e alterado, w, pelo dono u. E pelos usuários que são membros do mesmo grupo do arquivo. Então, a gente deu permissão para o usuário e para o grupo de leitura e de estrita. Então, a gente pode utilizar esse tipo de permissão para... esse tipo de modelo para aderir permissão e restrição a um arquivo. Olha só que legal. Vamos fazer um teste prático para ver como é que funciona. Então, a gente tem aqui, né, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, ls-lat teste. Beleza, então ele está sem permissão. Agora, vamos executar o comando que a gente deu. Então, a gente viu que a gente vai adicionar permissão de leitura e de estrita ao usuário e ao grupo. Vamos ver se realmente o que eu estou falando é correto. o chmod o g mais rw teste ls opa ls aqui massa viu? Então, a gente consegue utilizar esse modelo user-drupal mais a permissão. Então, no caso, eu quero user-drupal. Ah, eu quero todo mundo. Então, eu posso fazer aqui e adicionar um o. Aqui e fazer um ls. Então, eu adiciono a permissão para todo mundo. Atredito que, para quem entende que cada um dos símbolos funcionam, seja uma pegada mais fácil do que ficar 7, 5 e tal, se você já não souber a somatória de cabeça. Isso é um modelo interessante. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar o chmod g mais s. Então, isso significa que o dono do arquivo e o grupo básico possui permissões de ler e escrever enquanto o usuário do sistema pode apenas ler o arquivo. Então, como que a gente pode pode fazer isso? A gente vai adicionar chmod então, o g que lembra que a gente estava falando sobre sobre as permissões de suede só que para só que para grupo que a gente tem o sgid então, a gente vai atribuir essa permissão ao grupo então, a gente tem o g aí a gente faz mais s então, a gente está atribuindo o suede para o arquivo beleza? então, vamos revogar as permissões aqui do nosso chmod menos hwx ah, beleza então, chmod menos w ok, beleza agora, a gente vai fazer um chmod chmod g mais s e teste mas, vamos ler o que que ele se torna de permissão olha só que bacana então, eu atribuí um suede ao grupo então, quem pertence ao grupo consegue executar esse camarada aqui com permissões tanto é que vamos fazer aqui um teste beleza eu removi agora, vamos colocar o u olha então, eu tenho um suede para o usuário que ele fica vermelhinho aqui e eu tenho o s que seria para o grupo que ele fica laranja ou amarelo como você vê essa cor queimada aqui belezinha, pessoal agora com o próximo exemplo o que que eu posso mostrar para vocês vamos criar uma tabelinha binária que eu acho que seria um modelo interessante para a gente utilizar eu acho que essa tabelinha vai ficar bem simples seria o valor que tal o valor binário caracteres e significados que é essa essa parte chega a ser postada no link que eu acho bem bacana deixa eu só ver quanto é essa parte acho que já está 15 minutos beleza então a gente tem o valor o que tal valor o que tal valor binário caracteles e significados beleza então a gente tem aqui do 0 ao 7 então 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 0 ao 7 no caso valor o que tal para a gente fazer a nossa adesão nos valores binários que seria read, write, exec então valor o que tal aqui no valor binário a gente tem que é 0, 0 para não adicionar nada opa 0, 0 0, 0 1 0, 0 0 peraí como é 0 0, 10 0, 10 0, 11 0, 11 peraí 0, 11 0, 11 0, 11 0, 10 0, 101 110 e 11 110 e 11 beleza agora pessoal a gente vai para os caracteres que é onde a gente vai ver a parte legal da coisa então a gente tem aqui que os caracteres 1, 2, 3 que no caso a gente não tem nenhuma permissão a gente tem a permissão de execução a permissão de write que é o w beleza e agora a gente vai ter a permissão de write exec então tracinho wx tracinho wx agora a gente vem para a permissão de leitura que é r tracinho tracinho permissão de leitura e execução que é read read aí a gente vem para a permissão de read write read write read write e a nossa permissão completa read write exec beleza então essas aqui são as combinações que a gente pode aderir em uma permissão de um arquivo linux no caso significado no caso sem permissão sem permissão sem permissão sem permissão permissão de exec permissão permissão de exec permissão de exec permissão de gravação permissão de gravação permissão de gravação permissão de gravação e exec de execução permissão de leitura permissão de leitura e execução l mais r para ficar no português bem dizido a permissão de leitura e escrita permissão de gravação com o nome formal mais leitura então a partir desse momento pessoal vocês já entendem como que funciona essa visão de permissão utilizando o chroot em um sistema operacional então a gente termina essa primeira parte do nosso tutorial e nos vemos na próxima parte e aí